O dia 17 minutos e já temos na linha conosco, Eneg, nosso entrevistado de hoje, ainda falando sobre essa questão da invasão da Ucrânia pela Rússia, a questão da segurança física e da segurança virtual, da cibersegurança, já está na linha conosco o nosso convidado. Excelente. O CEO do grupo Darius, Jefferson D'Addario, ele vai nos contar um pouquinho sobre cibersegurança. Esse é um tema fácil de descrever, difícil de entender. Eu quero dizer o seguinte, a gente sabe que quando a gente fala de ciberataque ou cibersegurança, a gente está falando sobre ataque às redes. Hoje em dia não dá para a gente sair de casa e ir para algum lado. A gente não sabe o endereço da casa da mãe e do pai. A gente coloca Casa Pai no aplicativo de deslocamento e faz o caminho que o aplicativo decidir. A gente não sabe mais o telefone das pessoas. A gente escreve o nome Débora Alfano e a gente liga para Débora Alfano. Sabe-se lá para que número a gente está ligando. Foi-se o tempo em que era o telefone discado que a gente girava com o dedinho. Então a gente depende dos sistemas. Essa nossa conversa agora é um sistema. Então proteger os sistemas, imagino, é fundamental. Num ambiente de guerra, dados bancários, dados pessoais, previdenciários, energia elétrica, redes de segurança. Agora, é tudo muito mágico, porque as coisas funcionam. Quando cai o nosso sinal na internet, a gente enlouquece, mas é um acidente. Agora, essas coisas podem ser provocadas. Como que fazem isso? Como é que é uma cyberguerra, um cyberataque? E se tem o cyberataque e também tem cyberdefesa, será que todos conseguem se defender e todos conseguem se atacar? Sabe na cena do futebol, estou me estendendo, em que tanto o goleiro diz que Deus ajudou na hora de cobrar o pênalti, como o atacante diz que Deus ajudou na hora de bater o pênalti. Mas não dá para ajudar os dois, né? Ou é um ou é outro. Ou funciona o cyberataque ou funciona a cyberdefesa. Explica para a gente, Jefferson. Olá, Eduardo. Boa tarde, uma honra estar com vocês. Bom, na verdade, a guerra, há um bom tempo, a gente imagina essa guerra romântica com tanques, a guerra com os lanças-mísseis, etc., ainda com aquela infeliz imagem da Segunda Guerra e talvez das guerras posteriores que nós vimos acontecendo. Mas a guerra, o advento da tecnologia, nos últimos 20 anos, nós temos muita tecnologia na infraestrutura crítica de qualquer país, de qualquer estado. Então, atacar tanto fisicamente e proteger fisicamente sempre foi a maneira tradicional. A tecnológica, já que está tudo em cima de muita tecnologia, nós temos hoje o ataque, né? Tanto que esse assunto fica também por responsabilidade das Forças Armadas. Aqui no Brasil não é diferente. O Exército tem uma capacidade, tem tropas específicas, comandantes generais específicos para a defesa e ataque, eventual ataque cibernético também, se for necessário. Então, proteger a infraestrutura crítica de qualquer país, que é toda a parte de tecnologia, da infraestrutura de governo, de transporte, de saúde, da parte financeira de um país, alimentos, tudo isso acaba sendo parte disso que vocês estão vendo. E, infelizmente, temos a guerra visível, que é o que nós estamos acompanhando e noticiando o tempo todo, e temos uma guerra, entre aspas, invisível, que acaba acontecendo nos bastidores, entre as tropas de ataque e defesa cibernética e outros interessados. Temos aí até grupos hackers, que também acabam saindo em defesa dos fracos e oprimidos, que acabam utilizando também esse momento para protestar ou para tentar ajudar um dos lados. Então, existe agora, nos bastidores, entre aspas, toda essa guerra acontecendo, e toda uma questão de várias técnicas que são utilizadas, vários tipos de softwares, e, obviamente, um lado vai ser privilegiado. É claro que isso gera um certo receio também, porque falhas e erros também podem acontecer, entre defesa e ataque, mesmo no mundo cibernético, e isso pode ter efeitos colaterais também, infelizmente, como é numa guerra tradicional. Quer dizer, o efeito colateral existe também na guerra cibernética, infelizmente. Agora, Jefferson, quando a gente pega os alvos prováveis, lógicos, sei lá, você fazer o sistema de comunicação de um aeroporto não funcionar, você fazer um sistema, sei lá, militar não funcionar. Agora, quando há um ataque desse tipo, tem ataques que a gente não imagina, mas são alvos que sempre são atacados e que produzem um colapso onde a gente não imagina, por exemplo, sei lá, conflito no trânsito, para apagar os semáforos, para acabar com o sistema de luz. O que é que, numa guerra como essa, você vê acontecer, os estudos mostram que são feitos e que criam o pânico? Olha, você colocou muito bem, né? Hoje nós estamos hiperconectados, né? Uma criança novinha, ela não ganha mais um carrinho, um skate, uma bola, ela ganha um smartphone. Então, nós temos gerações hiperconectadas, no mundo do cybercrime, você tem a melhor idade sendo um grande alvo e as crianças sendo um grande alvo. Imagina isso num estado de guerra, onde você está usando notícia fake, notícia falsa, SMS falso, atacar uma infraestrutura elétrica, a central de comando de uma empresa que faz a distribuição de energia ou a geração de energia, você deixa as pessoas sem ter a capacidade de sequer abastecer nos postos de gasolina, o que vai dando mais pânico ainda. Usando as redes sociais para notícias fakes, distribuindo vírus que podem simplesmente roubar dados dos smartphones ou parar os smartphones, pode distribuir vírus que vão criptografar os computadores onde as pessoas estão tentando trabalhar, os jornalistas estão tentando trabalhar. Então, é claro que a gente fala assim, num estado de guerra, você não tem mais aquela questão isso é ético ou não é. E é óbvio que numa ciberguerra não é diferente. Infelizmente, eu acho que teremos que, infelizmente, de novo, sendo até prolixo com essa palavra, mas crime de guerra vai ter que começar a ter um novo tópico, o crime de guerra e o crime da ciberguerra. Porque você não só pode mudar semáforos e deixar as pessoas em pânico no trânsito, como você pode impedir a capacidade delas realmente usarem combustível ou num hospital. Imagina você desligar ou mexer, atacar os sistemas de uma rede de saúde colocando em risco pessoas que estão, nesse momento, hospitalizadas, numa UTI, uma UTI neonatal. Hoje a gente fala, um ciberataque ou um vírus de computador, dependendo de como ele for direcionado, ele tira vidas, tanto quanto uma bala, tanto quanto, infelizmente, uma munição. Então, é algo que realmente preocupa, por isso que, num estado de guerra, isso vai ser usado. Tanto é que uma das infraestruturas que foi, um dos ataques foi justamente tentar romper links, links de dados, torres de telecomunicações, para impedir também que as pessoas usem e divulguem essas informações, vídeos e outros. É uma guerra psicológica, e imagine que hoje, nas redes sociais, nós todos estamos conectados e dependemos disso. A mesma velocidade que nós recebemos, informações, o heroísmo, o ataque, as pessoas passando o sofrimento de ficar 20 e tantas horas lá para sair da região, ao mesmo tempo, isso também é usado para enganar as pessoas, pode ser usado para criar um pânico, notícias falsas, dependendo do que for divulgado, orientado, as pessoas podem se dirigir a um local que pode ser uma grande armadilha. Então, tudo isso, infelizmente, está sendo usado. Existe aí toda uma necessidade de defesa, quem está defendendo, no caso, a Ucrânia, com certeza deve ter equipes especializadas lidando com isso, e também os atacantes aí. Aí fala assim, os sabotadores estão na cidade sabotando a Ucrânia. E com certeza existem tropas ali de elites, de guerra cibernética, também causando esse pequeno caos, ou esses caos controlados, em cima dessa infraestrutura de internet, de eletricidade, etc. Deborah Alfano. Eu estou ouvindo o Jefferson falar, e só pensando aqui, é claro que nem cabe a comparação, é infinitamente menor, mas só quando cai o WhatsApp, as pessoas já ficam enlouquecidas, quando o WhatsApp não está funcionando, já é aquele caos, e a gente falou recentemente sobre isso, porque ninguém consegue se comunicar, as pessoas esquecem que tem a opção de fazer a ligação, mas tem gente que trabalha com o WhatsApp, então acaba somando aí perdas de vendas, por exemplo, deixaram de conversar com clientes, a gente fez reportagem isso daquela vez que houve aquela interrupção de algumas horas só, na troca de mensagens, você imagine só acabar com essas comunicações, ou fornecimento de energia, ou algo muito mais grave. Agora Jefferson, eu queria te perguntar o seguinte, com toda essa tecnologia que a gente tem hoje em dia no mundo, é possível rastrear de onde partem esses ataques? Quem são os invasores? E eventualmente, eu nem sei se cabe uma sanção, uma penalidade para esse tipo de invasor, ou esse é um caminho mais difícil, por isso é importante investir mesmo na defesa para impedir que isso chegue a acontecer, porque rastrear, uma vez que o ataque já aconteceu, uma vez que você já derrubou o sistema, esse caminho seria mais difícil. Excelente pergunta, a gente brinca falando que quando o WhatsApp cai, as pessoas param de respirar, né? Mas a questão é assim, como minha avó dizia, né? Fecha a porta, leve um casaquinho, e nós falamos isso para os pais, para as pessoas comuns, como eu, vocês, que têm filhos, que têm sobrinhos, hoje um pai dá um smartphone de 5 mil reais para um filho, quem tem um pouco de saúde, quem tem um pouquinho menos, acaba dando um smartphone de 500, 600, 600 reais, mas não compra sequer vírus, ou não tem acesso a, olha, o que é um antivírus, como eu instalo no smartphone, o que isso vai proteger uma criança, né? Mesmo esse grande público aí de crianças, adolescentes, que tem hoje essa tecnologia em mãos. Na minha época, usávamos caderno para a escola, hoje em dia, as crianças estão estudando no smartphone, em laptops, etc. Então, imagina tudo isso, né? E você, tendo pessoas, de certa maneira, desprotegidas, você não tendo, sequer, antivírus e proteções em dispositivos móveis, como um smartphone, e tudo isso, é um grande alvo para quem quer atacar, seja um hacker, um cybercriminoso, ou grupos hackers, ou, num estado de guerra, infelizmente, você tem esses hackers, muitas vezes, trabalhando, né? Ou mesmo as tropas de defesa e de ataque, elas usam as mesmas técnicas hackers. Infelizmente, né? Mundialmente, a gente conhece a fama dos hackers russos, não sabemos, enfim, se alguns grupos hackers estão apoiando, ou estão contra, aí, a iniciativa, infelizmente, do Putin, mas, são tidos como bons hackers, ou seja, tecnicamente, tem um nível muito avançado. Então, a gente imagina, claro que alguns desses podem trabalhar, obviamente, para as forças de ataque, eventualmente, pode ter uma própria, algum tipo de rebelião, algum tipo de protesto, né? Ou hackativismo mesmo, que é um protesto usando meios digitais, ou hackativismo pode ser usado por cidadãos, cidadãos russos, né? Que não gostam aí dessa iniciativa do Putin, mas, infelizmente, isso vai acontecer, está acontecendo, e, obviamente, todo mundo que trabalha com isso está monitorando, está acompanhando, muita coisa acaba sendo, não sendo relatada na mídia tradicional, mas sim pelas redes sociais, até mesmo pela dark web, a lado, entre aspas, o lado negro da internet, O chamado submundo, mas que não é tão submundo assim, já é conhecido há muito tempo, e, claro, as forças policiais, as forças de defesa, elas tentam rastrear, é muito difícil, tá? É muito difícil, porque quando um criminoso, por exemplo, cibernético, grupos criminosos cibernéticos, enfim, ou hackers muito bem treinados, eles despistam, eles enganam, parece que o ataque vem de uma região, mas ele não vem, parece que está vindo de um país, mas ele não vem, existem várias maneiras de fazer roteamento, ou de você esconder isso, então, no meio digital, fazer toda essa investigação, toda essa investigação, se apurar, de onde veio realmente, e você incriminar alguém, é muito complexo, né? Inclusive, muitos grupos hackers, quando provém ataques, eles usam, por exemplo, roteamento por países, onde as leis, não punem tanto, então, mesmo caso eles sejam pegos, acabam não sendo indiciados, por isso que, crimes de guerra, vai ser uma outra página da história, né? Infelizmente, esses ataques que estão acontecendo, toda essa iniciativa que está sendo feita agora, e aí nós vamos ver o desdobramento, mas hoje, sim, é muito difícil, tanto do FBI, como aqui no Brasil, da Polícia Federal, entre outros, irem atrás dos criminosos, justamente por essa questão de você poder enganar, maquiar, e mesmo quando é feito o rastreamento, leva um certo tempo. Hoje, uma perícia forense, para apurar de onde veio um ataque, como ele foi feito, ela pode levar dias, pode levar até mesmo meses, né? O que parece que esse crime é impune, mas não é. Aqui no Brasil, mesmo grupos de cibercriminosos são presos, são indiciados, alguns crimes são tipificados na justiça tradicional, mas, claro, tem que ter muito investimento, né? A gente fala, para a ciberdefesa, precisa realmente ter uma política de Estado muito forte, e precisa ter muito investimento. As forças policiais, dentro do universo comum, e, obviamente, no estado de guerra, as forças armadas têm que ter recursos, e não adianta recursos em cima da hora, tem que ser algo muito planejado, com muita antecedência. Agora, quando a gente fala em ciberataque, eu imagino que, quanto mais desenvolvida é a sociedade, mais perigoso é o ciberataque. Eu imagino que um ciberataque na guerra do Afeganistão é diferente de um ciberataque na Ucrânia. quer dizer, a Ucrânia é um país mais integrado, com mais tecnologia, ele está mais suscetível a um ciberataque, a eficácia do ciberataque, do que um país, por exemplo, de uma renda per capita mais baixa. Quer dizer, você teve conflito no Sudão do Sul, provavelmente, o ciberataque no Sudão do Sul produz menos estrago, porque é uma sociedade mais analógica. E o objetivo de qualquer sociedade é ficar cada vez mais sofisticada. você pega agora em um ambiente de 5G uma série de investimentos, a gente tem que investir em educação, em uma série de coisas. Mas hoje, especificamente na Ucrânia, é a primeira vez, talvez essa guerra seja um divisor de águas do ciberataque, ou seja, essa guerra, a gente teve momentos em que a guerra do Golfo produziu algumas mudanças, a Segunda Guerra Mundial produziu algumas mudanças, e as guerras foram mudando. essa guerra é talvez a guerra do ciberataque, ou a gente já tem outros exemplos importantes de conflito que te chamam a atenção? Olha, ótima pergunta. Eu creio que ela, pela época, hoje nós temos muito mais pessoas com tecnologia nas mãos, na ponta dos dedos, já estamos passando daquela era do mouse e do teclado, já estamos nessa transição de tecnologia da informação e comunicação para tecnologia da informação comunicação e interatividade, já temos assistentes pessoais, etc. É claro que população que tem menos acesso a esse tipo de coisa, uma zona rural, entre outros, de vários países, você ainda tem pouca dessa tecnologia, mas é difícil você isolar, praticamente a Europa e mesmo na toda aquela região da Ucrânia, a Rússia, eles têm muita tecnologia, não são países, apesar de ter zonas rurais muito grandes, enfim, mas eles têm muita tecnologia, usam bastante essa tecnologia, grupos hackers muito famosos e muito fortes tecnicamente estão naquela região, então, assim, por mais que pareça que eles não têm, eles têm bastante, é claro que numa cidade, uma metrópole, isso, obviamente, é muito maior, né, uma cidade grande, onde você tem pessoas mais conectadas, empresas envolvidas com tecnologia, sistema financeiro e grande concentração de pessoas, isso fica mais, fica mais gritante, fica mais transparente, agora, não podemos afirmar ainda se vai ser um divisor de águas, mas com certeza, pelo momento, é um momento onde o mundo está com muito mais tecnologia, muito mais pessoas conectadas, o novo, o novo petróleo são dados, né, os dados são o novo petróleo, então, você está numa era onde o mundo discute muito a privacidade dentro dos meios digitais, estamos falando de metaverso, quer dizer, é um momento muito diferente, né, onde nós estamos migrando aí de um normal, natural, para um mundo cada vez mais tecnológico e virtual, então, esse cidadão digital, ele, infelizmente, é alvo de qualquer coisa, e numa guerra isso vai ser usado, pode ser realmente que seja um divisor de águas e a gente estude isso durante muito tempo e talvez muitos dos investimentos que vão ser feitos daqui para frente em defesa seja voltado para justamente cyber defesa, mas não dá para afirmar, temos que ver o desdobramento ainda, existe tudo que a gente está podendo captar pelas lentes dos smartphones, mas você tem tudo isso acontecendo nos bastidores, pode ser que sim, infelizmente, tenhamos aí um divisor de águas e, claro, com certeza, os investimentos que já são pesados em cyber defesa devem aumentar muito mais, principalmente porque depois dessa situação, que eu, sinceramente, espero que se resolva em breve com poucas perdas, a gente não quer que isso se estenda, mas com certeza vai ter uma corrida para investimentos em defesa de vários países e uma preocupação ainda maior com a espionagem e a contraespionagem usando os meios digitais. A gente conversou com o Jefferson Daddario, CEO do Grupo Darius, deu uma aula para a gente sobre cibersegurança, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, um abraço. Eu que agradeço, tchau pessoal. Obrigada Jefferson, até a próxima. Tchau, tchau.